Procurando um painel de LED indoor para instalar na sua igreja? Com ele, exiba imagens impressionantes que encantarão o público. Voltado para ambientes internos, seu design também permite que ele facilmente seja fixado na parede. Uma das suas características mais impressionantes é a sua manutenção frontal simplificada. Além de tudo, possui algumas opções de conectividade em nuvem, USB, Wi-Fi ou conexão RJ45. Revolucione sua comunicação visual. Para mais informações, acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.